Bom pessoal, a Indusbelo desenvolveu o grampo invisível para facilitar as radiografias transoperatórias na endodontia. Esse grampo, na verdade, ele não aparece na radiografia, ele não tem radioopacidade. Então ele tem nos ajudado bastante em tratamento de canal. Aqui só vai uma dica que foi desenvolvido um grampo para pré-molar e um grampo para molar. Na verdade, pré-molares e molares, tanto superior quanto inferior. E no caso aqui é um grampo para pré-molar. Pode ser usado pré-molar superior e inferior. O que eu gostaria que vocês observassem é que, por ser uma matéria-prima que não é igual ao metal, você pode abrir o máximo, né, que além do tamanho do dente, você tem que se limitar a abrir o tamanho do dente, a largura vestibulolingual do dente, senão ela acaba quebrando. Então eu vou fazer aqui o teste, né, vamos fazer o pré-molar. No caso aqui é um pré-molar superior. Pode colocar tranquilo. Ó, ele vai encaixar sossegado. Ele tá preso aqui. É o que ele precisa abrir. Ele vai abrir um pouquinho mais do que a largura vestibulolingual do dente. Então eu vou abrir um pouco mais aqui. Vou passar no lençol, lógico, e vou colocar. Tá colocado. Existe uma margem de segurança, que a gente pode abrir um pouco mais, que ele não vai quebrar. Só que ele não foi feito pra isso, né, ele foi feito pra pré-molar. Vamos colocar aqui no molar, só pra gente fazer um teste. Aí, tá aqui, ó, tá colocado no molar. Então ele não quebra. Mas ele não é feito pra molar. Esse aqui é pra pré-molar. Tá, o de molar, ele também tem uma margem de segurança pra ter colocado com tranquilidade. Então isso aqui não quebra fácil, foi utilizado de maneira correta. E uma coisa que tem que se atentar, esse grampo, ele é descartável, ele é uso único. Apesar de ele aguentar, ó, ciclos de autoclaves, né, a gente fez testes, até cinco ciclos ele tem funcionado. Depois ele acaba fraturando, porque vai mudando um pouco a propriedade da matéria-prima. Mas ele foi feito pra ser usado uma vez. Então a gente compra o grampo, coloca a esterilização em autoclave, usa o grampo, e é indicado pra descartar. Tá? Então, só vamos fazer um teste aqui agora. O tanto que eu tenho que abrir, pra ele poder quebrar. É muito difícil quebrar. Ó, tô abrindo. Tá? Então tem que abrir muito pra quebrar. Ele não foi feito pra abrir esse tanto. Se usar o tamanho certo, na largura, vestíbulo palatina ou vestíbulo lingual de pré-molar, o grampo de pré-molar vai se adaptar perfeitamente. O mesmo acontece com o de molares. Tá? O grampo de molar, ele foi desenvolvido pra que a gente possa abrir um pouco a mais do comprimento vestíbulo lingual ou vestíbulo palatina do dente. Tá? Pra poder encaixar. Agora, se forçar muito, vai quebrar. Isso não é metal. Ok? Ok?